como vai seu português fala galera do ap tv eu sou pedro lima e hoje eu tô em campinas para saber como anda o português dessa galera que está por aqui como começa a brincadeira com a senhora maria helena tá aqui de levar nossa graninha pra casa eu espero que ela ganhe entendeu e leve essa grana a casa não pode levar palavrinha de vintão ou de 50 50 50 50 50 não pode olhar não pode olhar entrega pra mim o moleza a gente vai fazer que 50 a gente pagar uma conta vamos lá gente ascensão ascensão isso não posso falar muito dos dois não te entrega o jogo ela querendo que eu falo com ascensão tá pronta tá pronta vou escrever ae 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 ns opa eu errando gente gente tô escrevendo errado já vi já vi eu errei eu esqueci o e eu errei eu errei nem eu ganhava gente escrevi tudo errado cara como saber o que é ascensão ascensão característica ou condição daquilo que está em ascendência e se movimenta para um local mais alto elevando-se foi nunca mais vai esquecer não é verdade então tchau pra gente lá do apgada valeu galera o nosso próximo participante antes da chuva que vai chover está ligado ae é o de joão já vai ter que ser já me já me eu quero 50 já até sabe o valor que ele quer palavra de 50 vamos lá então escolhe aí não pode olhar não pode olhar vamos ver está com sorte hoje é o dia da sorte hoje sub hepático sub hepático rapaz vai chover homem não pode soprar em gente não pode soprar rapaz sub hepático gente só faltou um negocinho aqui tava tudo certo rapaz você não levou nosso 50 dá um tchauzinho lá pra galera gente parabéns por participar a gente está sempre aqui vem brincar com a gente mora você leva essa grana galera estamos aqui encerrando o quadro como vai ser português dessa vez a vanessa veio e trouxe ajuda será que ela vai levar essa grana pra casa você quer a graninha que é vinte ou cinquentão é cinquentão cinquentão ela quer a onça esse pessoal gosta de bichos que a onçona você vai escolher a palavrinha aqui e vai mandar pra mim não pode olhar você pequenininha como é que é seu nome anita vamos lá então anita vê se você ajuda sua mamãe preparada o exasperação exasperação gente dá um close na cara dela que eu acho que ela não ficou muito satisfeita só de saber a palavra exasperação vamos lá concentra e vai cara ganhei foi o 50 conto mais fácil da vida dela é que algo agora que legal ganhou anita não foi muito rápido tem certeza olha o meu filho olha o padrão uuuuua mas vamos saber o que é exasperação, né. Vamos lá. Condição de quem apresenta irritação, que é completamente diferente de como você tá agora, né. Ganhou cinquentão, não tá irritada. Tô feliz. E que está exasperado, irritado. Ao contrário de você e da gente, né. Estamos muito felizes aqui. Cinquentinha, molezinha. Muito bem. Parabéns pra você. Dá um tchauzão lá. Ó, é isso aí. Vamos ficando por aqui nessa energia muito boa, muito incrível. Ganhou cinquentão. E eu tô aqui só narrando esse cinquenta. Não vem cinquenta pra mim, gente. Eu quero cinquenta. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.